Não quero imitar Deus ou coisa assim Só quero encontrar O que é melhor em mim Ser mais do que alguém Que sai num jornal Mais do que um rosto Num comercial E não é fácil Viver assim Se eu quiser chorar Não ter que fingir Sei que posso errar E é humano se ferir Parece absurdo Mas tente aceitar Que os heróis também Podem sangrar Posso estar confuso Mas vou me lembrar Que os heróis também Podem sonhar E não é fácil Viver assim Seja como for Agora eu sei Que o meu papel Não é ser herói do céu É na terra Que eu vou viver Eu não sei voar Isso é ilusão Ninguém pode andar Com os pés fora do chão Sou só mais alguém Querendo encontrar A minha própria estrada Pra trilhar Apenas alguém Querendo encontrar A minha própria forma De amar 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 Sou só mais alguém Querendo encontrar A minha própria estrada Pra trilhar Apenas alguém Querem encontrar E não é fácil Do 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 Não é fácil Viver 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 Obrigado por assistir.